Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje finalmente vou mostrar para vocês a casa que eu estou construindo Mas antes eu quero agradecer a vocês pela paciência que tiveram Afinal das contas, já passa muito tempo que prometi mostrar a casa para vocês e eu não mostrava Isso porque eu estava naquela dúvida, mostro ou não mostro? Com medo de mostrar o lugar e aí você acabar não tendo aquela privacidade Não só pela privacidade, mas também pela segurança Nós youtubers que levamos uma vida pública, que levamos uma vida da internet As pessoas sabem praticamente de tudo sobre a gente Então é basicamente por conta disso, mas hoje finalmente vou mostrar para vocês Eu não sou bom de palavras, mas antes eu quero agradecer a Deus E agradecer a todos vocês meus amigos que me acompanham desde 2022 E agradecer a novos amigos inscritos que acompanham aqui os meus vídeos Hoje eu não sou o mesmo Joselino Aquele Joselino de 2022 que trabalhava em um mercado a céu aberto 38, que ganhava cerca de 100 meticais Trabalhando aí mais de 7, 8 horas por dia Graças a Deus, através da oportunidade que a internet nos proporciona hoje Estou mudando a minha vida, estou mudando a vida da minha família Estamos mudando a realidade da nossa comunidade Então isso é de agradecer É muita felicidade, é muita felicidade mesmo Palavras me faltam para expressar esses sentimentos Estou vivendo um sonho que há poucos anos, em 2022 mesmo, era impossível Obrigado Deus e obrigado a todos vocês, meus amigos Ok pessoal, esta é a minha casa em construção A construção dela começou no início do ano passado, 2023 E este é o terreno, já tem o muro Ali é o portão, o terreno tem 30 metros de comprimento E 20 de largura Agora vou dar um 360 graus Vou mostrar primeiro o lado de fora da casa E depois vamos entrar no interior da casa Para vos mostrar a divisão da casa Como é que é a estrutura da casa lá dentro Aqui na parte de frente, no lado principal da casa É a varanda, uma varanda bem grandona E faz pouco tempo que terminei de gradear a casa A casa toda já está gradeada Nas janelas, nas portas E é isso Está aqui o terreno Tem aqui um pé de abacate Um pé de manga Está ali a minha moto Vem com a minha moto E é isso Este é o lado frontal da casa Ainda tem aqui algumas pedras Tem um bocado de areia Estava com muito capim aqui Fiz a limpeza Mandei capinar aqui com o limar Há poucos dias E este é o lado lateral Esquerda ou direito Não sei Mas este é um dos lados É um dos lados da casa Uma janela Outra janela ali E outra janelinha pequenininha Que é a janela do banheiro E é isso Vão olhando aí pessoal O que vocês estão achando Sobraram um pouco de blocos aqui Que nós vamos usar Para outros fins A segunda varanda Do lado de trás Da casa Vão olhando O que vocês acham A cobertura como falei para vocês É chapa de zinco Não é Como é que chama? Cerâmica? É cerâmica que chama Essa é a fossa Do banheiro Estão toda sujeira Porque aqui não tem Como é que fala? Agora me lembrei Chama-se Red de esgoto Aqui é Moçambique Não tem Pelo menos nos bairros mais recentes Nos bairros mais Humildes Mais simples Como aqui Não tem Excepto Nas Nas grandes cidades No centro da cidade Naquelas casas Onde tem aquelas casas Coloniais Europeias Aí sim E Aqui também tem Uma outra fossa Só que já cobriram Não está visível Que é A fossa Da cozinha Então este é o lado De trás Da casa Agora vamos Desse lado aqui Para mostrar para vocês O outro lado O lado lateral Agora O lado lateral Esquerdo Lá era o lado lateral Direito Veja aí Essa câmera aqui É olho de peixe Então a casa vai parecer Meio distorcida Assim É por conta da lente Da câmera Agora pessoal Vamos entrar lá Para mostrar para vocês A divisão da casa Os cômodos Vamos Vamos ver isso Como falei para vocês Ou como Vocês conseguem ver A varanda Principal A varanda da frente Ela é grandona É Bem grandona Daqui para lá Deve ser Quantos metros Eu acho que uns Cinco metros Ou mais de cinco metros Veja essa Essa janela Grandona Já tem a instalação Interna Aqui Aquela parte Que vai entrar Aqueles negócios Da instalação Eu não entendo muito Não E aqui Porta principal Veja aí A porta principal Assim pela câmera Também parece ser Bem pequenininho Bem curtinho Mas não Aqui assim Entrando aqui Temos aqui A sala Aqui tem um corredor E deste lado Tem uns quartos Já já falo sobre isso A partir daqui Para cá Essa parte aqui Vai ser a sala De estar Aqui assim E indo para cá Vai ser a sala Para refeições Tomar as refeições Aqui assim E Para cá Nós temos A cozinha Aqui Já é a cozinha Vai se organizar Tudo bonitinho Aqui Colocar o mosaico É o piso Ainda não tem piso A casa E Aqui é a cozinha Se não tivesse Essa dispensa Aqui Que eu optei Por colocar Uma dispensa Se não tivesse Essa dispensa Aqui Vejam só O tamanho Da cozinha Grandona Mas aqui Eu optei Por colocar Uma dispensa Para colocar Algumas coisinhas Aqui Vai ter a pia Aqui Para lavar Para louça Enquanto que o fogão Vou colocar aqui Assim Ali assim Vou Aqui vou colocar A geladeira E outras coisas É bem espaçoso Guarda-pratos Aqueles armários Aqui assim Aqui assim Vai se fazer Aqui também Pode se colocar Alguns armários E Saindo Para cá É Temos A varanda Né Temos aqui A varanda Chamar a família No final de semana Fazer um churásio Que eu estou pensando É Como aqui ainda Temos bastante espaço Ainda vou colocar Uma área De Deixa eu abrir Aqui Estou pensando Em colocar Uma área De trabalho Aqui assim Para lavar A roupa Como eu estava No Brasil Vi lá É A churrasqueira É churrasqueira Ou churrasqueirinha Estou pensando Em colocar aqui Na frente Uma área De trabalho Para lavar A roupa E também Uma churrasqueira Chamar aí A mamã Os irmãos Os sobrinhos Fazer uma festona Aqui É aço Gente Não é Aquele varão Normal Não Isso aqui É aço Saindo da sala Você tem aqui Acesso Ao quarto principal Eu acho Que esse negócio Aqui Já é Moda antiga Aqui é O quarto Principal Bem grandão Também Não é Tão Grande Tipo 7 metros É Por 7 metros Não Mas é Bem grandão Acho que são 4 metros 4 por 4 Ou 4 e meio Por 4 e meio Não sei Esse negócio Aqui É Guarda roupas Né É Eu acho Que é Guarda roupas Que chama E aqui No quarto principal Tem duas janelas Tem esta aqui E tem esta aqui Vai se procurar Um carpinteiro Vai organizar Tudo bonitinho O guarda roupas Como falei Para vocês A instalação Já está A instalação Interna Tem bastante Tomadas Aqui Dali Aqui Acho que tem Quantas Uma Duas Três Quatro Aqui no quarto Tem quatro Mas ainda Não tem fios Não tem fios E vindo para cá Nós temos Este pequeno corredor Aqui nós temos O primeiro O segundo quarto Aqui O segundo quarto Também duas janelas Esta aqui Que dá acesso A varanda E esta aqui O outro lado Este quarto Comparado ao quarto Principal É uma diferença Este aqui deve ser Uns quatro Por dois Por três Eu acho Por aí E virando para cá Temos este corredor Aqui a sala Aqui o corredor E aqui temos O segundo quarto A casa tem Três quartos Este É o terceiro quarto Não o segundo Terceiro quarto A casa tem Três quartos Também Esta aqui Tudo bonitinho O tamanho deste quarto E o mesmo tamanho Do outro quarto Lá E Aqui no finalzinho Do corredor Nós temos O banheiro Aqui vai ter Aquele negócio Lá A pia Aqui O vaso Aqui para banho Estão vendo Muito grande Aqui não rebocou-se Porque ainda Vai se colocar Mosaico A gente chama De mosaico Aqui Aqui em cima No teto Não vai estar Desse jeito Eu pretendo Colocar Teto falso No Brasil Chama-se Forro Vou colocar Nos quartos Aqui na sala Na cozinha Todos os cômodos Eu vou colocar Forro O plano mesmo Era colocar Placa Desse jeito Como está aqui Na varanda Só que Seria Muito caro Imagina Toda casa Colocar Placa Desse jeito Aqui Seria Muito caro Então Optei Pelo Custo Benefício Colocar O forro Vai estar Bem bonito Esconder Essas madeiras Essas chapas E há poucos dias Atrás Comprei Mosaico Piso Provavelmente Até a próxima Semana Daqui a uns Quatro dias Já vão começar A colocar Aqui Mosaico Piso Em todos Os cômodos A casa Toda O que vocês acham Da casa Ela é grande Ela é bonita O que dá para melhorar Deixem as vossas opiniões E sugestões Para a casa Ainda estamos Em construção Ainda falta Muita coisa A colocar As janelas As portas A pintura Deixar tudo Bonitinho Eu preciso Cavar aqui Estou pensando Em cavar aqui Uma cisterna Um poço Para o banheiro Parece Pouquíssimas coisas Mas Ainda temos Um desafio Aí pela frente E Se Deus Nos conduziu Até aqui Se Deus Permitiu Que nós chegássemos Até aqui É porque Será possível A minha previsão Alguns meses atrás Eu achava que até Este mês de junho Eu já teria terminado Tudo Mas A responsabilidade É grande Tenho as minhas Despesas Tenho a minha família As minhas irmãs Então é muita coisa Nossa comunidade Apesar que Hoje Agora Nós temos A colaboração Dos nossos amigos Principalmente Do Brasil Que nos ajudam Aos nossos trabalhos Sociais Diferentes Do passado Que só dependíamos Das nossas visualizações Apesar que o fardo Agora está um pouco Mais leve Temos a colaboração Dos nossos amigos Mas Ainda temos Muitas despesas Mas eu acredito Daqui a uns Três, quatro meses No máximo A gente vai Guardando um pouquinho Daquilo que a gente ganha Apesar de Muitas despesas Para terminarmos Aqui A casa Graças a Deus Pessoal É muita felicidade Muita felicidade Muito obrigado mesmo Pelo carinho E o apoio de vocês Obrigado a vocês Meus amigos Que sempre me acompanham E é isso pessoal Chegado aqui Vamos encerrar Mais um capítulo Aqui no nosso canal Mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho E apoio de vocês Muito obrigado Pela força Que vocês me dão Obrigado por continuarem Me acompanhando Aqui Apesar que hoje Nosso canal Não é como no começo Mas eu sinto Que nós temos aqui Uma verdadeira comunidade Muito obrigado Sem Mais Ou menos Eu Joselino E nós temos Um encontro Marcado Para o próximo vídeo Tchau meus amigos